Olá, estamos de volta com o Fã em Pauta Entrevista, contando hoje com a presença da professora Leda Brasil, assessora de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UFAM. Professora, um relatório da CAPES, divulgado no final de 2017, mostra que as universidades brasileiras ainda possuem uma taxa baixa de atração de profissionais e pesquisadores de outros países. Na sua avaliação, como é que a UFAM se encontra nesse cenário? A gente consegue atrair pesquisadores e profissionais de outros países? O relatório da CAPES retrata a realidade brasileira. Não obstante, a gente tem excelentes parcerias, tanto com o Japão, como com a Europa, com os Estados Unidos, principalmente por iniciativa de pesquisadores e de doutores que fizeram os seus mestrados, seus doutorados nessas universidades. Então, há possibilidade, sim, existem acordos muito significativos e atração de muitos pesquisadores para virem ao Brasil, principalmente aqui na Amazônia. No entanto, essa dificuldade de atrair maior número de pesquisadores e de estudantes para a Amazônia, ainda é bem acentuada. Só para que você tenha uma ideia, a Universidade do Porto, que é a nossa parceira, anualmente envia 6 mil alunos e recebe 6 mil alunos, em torno de 6 mil alunos. Então, é um número muito grande. A Europa tem uma tradição de interculturalidade bastante acentuada e que já vem ocorrendo há mais tempo. As nossas universidades ainda são muito recentes. A própria Universidade de São Paulo, a USP, que desponta como uma das melhores do mundo, também apresenta as mesmas dificuldades. Eu estive recentemente na USP, no sentido de desenvolver maior número de parcerias e de ações conjuntas. Inclusive, vamos fazer alguns workshops, no sentido de colocar os atores frente a frente, no sentido de discutirem os temas comuns e como eles podem colaborar entre eles. Então, essa é uma forma de aproximar as pessoas que funciona muito bem. Porque não adianta você fazer um acordo escrito e, na prática, as pessoas não se encontrarem, não estabelecer as inter-relações. Então, esse sistema tem nos ajudado bastante. Então, a própria USP tem tido essa dificuldade e nos recebeu de braços abertos no sentido de ampliar as parcerias internas e oferecer também as parcerias externas que eles também já têm. E a gente vai receber agora um evento internacional que vai atrair muitos pesquisadores. Qual a importância de eventos desse nível aqui na UFAM? Você destacou muito bem, Renata, que um evento internacional sediado pela Universidade do Amazonas torna a Universidade Federal do Amazonas mais conhecida e, ao mesmo tempo, permite que, neste fórum, nós vamos receber agora o sétimo fórum China-América Latina. Então, todos os países da América Latina estarão presentes, além da Espanha e de seis universidades chinesas, no sentido de discutir as questões sobre a economia verde, sobre o meio ambiente, sobre energia renovável e sobre o trânsito econômico entre a América Latina e a China. As universidades chinesas estão muito dispostas a colaborar com as nossas universidades e esse estreitamento é de fundamental importância para o Hemisfério Sul. Uma vez que eu já destaquei para você que o Hemisfério Norte já vem em profusão desenvolvendo as parcerias técnico-científicas, bem como o de mobilidade. Então, esse encontro com a China se reveste de uma importância toda especial para o Hemisfério Sul. Qual é o apoio que a ARI oferece para esses pesquisadores, esses estudantes que vêm de outro país ou de outro estado fazer uma pesquisa, fazer uma mobilidade acadêmica aqui na UFAM? Sempre que um aluno ou um professor chega do exterior, ele recebe toda uma acolhida por parte da ARI, que funciona no prédio da reitoria, no primeiro andar, e nós estamos sempre de braços abertos para receber esses visitantes e colocamos à disposição toda a estrutura da universidade, colocamos uma pessoa do lado desse visitante para que seja mostrado o campus, as estruturas, como funciona a parte administrativa, levando inclusive alguns órgãos, como na Polícia Federal, regularizando toda a situação legal do visitante, tanto para pesquisadores como para alunos. E na sua avaliação, como é que tem sido esse encontro com pessoas de outros países, pessoas de outros estados? Tem rendido frutos para o FAM em termos de projetos, de pesquisa? Com certeza, Renata. Essas parcerias que se realizam, esses encontros interculturais, essas amizades que são realizadas entre o aluno que vem da Alemanha e que passa aqui seis meses, às vezes um ano, são pessoas que no futuro continuarão tendo uma relação, estarão em uma outra posição de liderança, de decisão dentro das suas universidades e que vai intensificar tanto no atual momento como no futuro. Então, amizades que vão frutificar também no futuro para ampliação dessas parcerias. Certo, professora. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o Fã em Pauta e Entrevista. Não saia daí!